Essa é a dança do dentro e fora Boa, lê! Aquora, boa! Boa, lê! Aquora, boa! Essa é a dança do dentro e fora Essa é a dança do dentro e fora Pula pra dentro, pula pra fora Pula pra fora Essa é a dança do Pento e Fora Pula pra dentro, pula pra fora Pula pra dentro, pula pra fora Essa é a dança do tempo e fora Essa é a dança do tempo e fora Essa é a dança, dentro 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 e fora